Eu faço a chamada, você faz a chamada Você não fala comigo, não? Fala aí, faz a chamada Eu faço a chamada Eu faço a chamada E eu? Fala aí, eu faço a chamada Eu faço a chamada Exato Gente, cuidado com a chamada Vamos lá, vamos lá Para de falar palavrão Para, nunca Festa Fácil Fácil Marcinha sovaca, filha da puta Eu não tô falando da professora Eu tô falando da minha prima, tá? A minha prima, Marcinha Braga Ela é uma filha da puta, ela é uma desgraçada Ela acha que ela sabe de alguma coisa Eu fui menina, eu fui menina Eu não me confino Tá todo mundo me confino Tá todo mundo me confino Tá todo mundo me confino Tá louca, eles me trabalham de verdade Ó Pichu Ó Pichu, não é pra brincar os dias Pede do sábio mesmo, né? Eu vou parar de respirar pra parar de emitir CO2 E isso não é caramba de uso CO2, não tá o dobro Vai ser mentira Ó, nós estamos... Fala uma coisa A Marcinha Braga Ela é minha prima, sabe? Não é a professora Jamais que a professora é linda Sabe? A minha prima Ela é uma filha da puta, velho Ela acha que ela sabe alguma coisa Ela acha que ela sabe história Ela é uma filha de história, sabe? Idiou até ela Feminista de merda Imita o Tarcísio Tarcísio De Carlos pra diretor De Carlos pra diretor As vezes a pessoa é tão linda Como é que é? As vezes a pessoa é tão linda Mas tem um pinto da educação É até o gosto olhar pra pessoa É verdade É muito bom Comenta esse doido Comenta esse doido Comenta esse doido De Carlos pra presidente Aí ele falou Ah! Ô Dudu! Dá uma limita Ei cá! Ei! Não! É pra mim mesmo Lindo! 7k Lindo! 7k Como que ela ama? Uuuuuh! Tô sexy, sabe? É grande mesmo Quem tá nos lá na Laura Filma aí Gente! Gente! Não tava muito perto Ah! É muito ruim Ah, gente! Não, gente! Uuuuuh! E o Marquinha chupando Oé! Oé! O que já tá grávido do Yuri? Tira! 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 Vem! Tira! 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 o o o o o o A gente tem que ficar com uma vez depois de ir. Ai, meu Deus. O cara mais lindo que vai fazer. Ai, que lindo. O que é isso? O que é isso?